Música Ai, meu Pai eterno, segurei a minha mão Me defere, me defidei, ai amor no coração Ai, meu Pai eterno, segurei a minha mão Me defere, me defidei, ai amor no coração Ai, meu Pai eterno, livra-me da tentação Me defere, me defendei, ai amor no coração Ai, meu Pai eterno, livra-me da tentação Me defendei, me defendei, ai amor no coração Ai, meu Pai eterno, livra-me da ilusão Me defendei, me defendei, ai amor no coração Ai, meu Pai eterno, livra-me da tentação 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 Ai, meu Pai eterno, livra-me da tentação